Música Foi um belíssimo evento para o lançamento mais esperado do ano, promovido pela Honda. O novo Honda WR-V chegou ao mercado brasileiro com um modelo versátil, moderno, arrojado e sobretudo seguro. É um carro que foi feito no Brasil, desenvolvido no Brasil, projetado no Brasil e que vai ser vendido fora. Então assim, é um novo SUV que completa a linha da Honda, que começa com o WR-V, temos o HR-V e o CR-V. Esse carro é o SUV de entrada diferencial, ele é um carro mais alto, tem um excelente espaço interno, um excelente consumo de combustível, tem nota A no Inmetro. É assim, um carro feito para o Brasil, ou seja, preparado para andar nas nossas ruas, preparado para essa estrada cheia d'água, então assim, carro feito para a gente. Os padrões altamente definidos chamaram a atenção dos clientes que foram ao lançamento na Jet Veículos. Achei lindo, desde o primeiro momento que eu vi na internet fiquei encantada. A senhora inclusive já tem um e pretende trocar por esse? Tem um Honda Fit e pretende trocar sim. É excelente. Por quê? Porque é Honda, primeiro é Honda, segundo é um intermediário entre o HR-V e o CR-V, né? Carro menor, urbano, com todas as características de uma SUV, espaço interno perfeito. Eu lhe digo uma coisa, meu carro só tem 10 mil quilômetros, mas eu estou com vontade de trocar. Modelos em diversas cores, branco, vermelho e prata, conquistaram o interesse dos clientes. É um carro, eu acho assim, um carro inovador, porque é um SUV intermediário, não é um SUV tão grande, mas não é um carro também pequeno. Então é um carro prático, um carro que atende as necessidades de quem quer um carro um pouco maior para a família, mas também não quer um carro muito grande. O lançamento do novo WR-V Honda foi simultaneamente nas concessionárias de todo o país. Esse é o primeiro projeto brasileiro, constituído por engenheiros do Brasil, na Ronda do Brasil, e que daqui irá atender o mundo. O presidente do grupo JET, doutor José Elias Tájira, familiares e diretores da TV Antena 10, estiveram presentes no evento. Nós somos os donos da JET Veículo, mas quem manda é o nosso cliente. Nós não mandamos de nada, manda o nosso cliente, para que tenha cada vez mais uma satisfação super, super.